Olá, a pandemia causada pela Covid-19 reflete na economia local e também nacional. Ainda não se pode contabilizar quanto se perdeu em negócios, quantas empresas fecharam e qual é o número de desempregados. Os governantes buscam alternativas para amenizar as perdas e auxiliar as empresas que precisam de ajuda. Em Erechim, a Prefeitura está realizando um convênio com instituições financeiras para subsidiar juros de financiamento para o enfrentamento econômico da pandemia. É o projeto Crede Mais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E esse é o assunto de hoje do Câmara Entrevista e quem conversa comigo é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Mello. Lembrando que nós estamos gravando essa entrevista respeitando os cuidados de saúde em razão da pandemia como distanciamento e sem aglomerações. E os demais integrantes da equipe, todos estão de máscara. Hernani, então seja bem-vindo. Conte para nós um pouquinho sobre o que é esse projeto Crede Mais da Secretaria de Desenvolvimento, como ele está sendo executado. A gente já sabe que ele foi aprovado e a procura já iniciou imediatamente. Olá, Cris. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, essa importante ferramenta de comunicação que nos possibilita conversar com a nossa comunidade, levar as informações. E a gente sabe que a informação hoje tem uma importância muito grande dentro do contexto. O município é um grande prestador de serviço e essa prestação de serviço tem que chegar até as pessoas. E vocês fazem um papel importantíssimo dentro desse contexto. Bom, nós chegamos, assumimos agora no início de janeiro, com a determinação do nosso prefeito também, de criar um projeto onde pudesse amenizar um pouquinho as dificuldades que as empresas, principalmente as empresas pequenas e as empresas médias, vinham sofrendo aí durante todo o ano de 2020. E agora, no ano de 2021, também fortemente atingida por esse problema que abala não só a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo inteiro, né? Que é a relação ao Covid. E muitas empresas aí tiveram grandes dificuldades aí para se manter no mercado, principalmente empresas aí no segmento de eventos, de turismo, de transporte. Umas sofreram mais, outras menos, mas num apanhado geral, todas tiveram as suas dificuldades. E nós fomos incumbidos de desenvolver um projeto em cima disso que pudesse amenizar essas dificuldades e manter essas empresas ativas no mercado. E nós fomos buscar esse parecer, esse trabalho e fizemos muitos contatos. E chegamos num determinado momento de fazer um convênio com o Cicrede hoje. Por que o Cicrede hoje? O Cicrede já vinha trabalhando com a secretaria lá num projeto com os MEIs, né? Então, a gente só deu sequência nesse e ampliou. O projeto hoje, ele consiste em trabalhar com as profissionais autônomos do município, com os MEI, que são os microempreendedores individuais, com as EME, que são as microempresas, e as EPP, as empresas de pequeno porte. Portanto, empresas pequenas e as empresas médias. O município irá subsidiar 50% do juro deste convênio. Nós temos aí um prazo estipulado de até 48 meses, carência de 6 meses e o convênio com o Cicrede. Eu quero só deixar bem registrado aqui que nós fizemos um projeto de lei, que hoje foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que ele autoriza o convênio com a instituição financeira. Então, qualquer outra instituição financeira, ela pode se credenciar e buscar essa parceria com o município também, de desenvolver um projeto semelhante. Então, ele não é exclusivo para uma instituição financeira. Ele tem uma abrangência de outras. E o projeto iniciou com isso. Então, nós iniciamos esse projeto na segunda-feira, né? E hoje nós já temos, assim, dois dias desse projeto sendo desenvolvido. Nós já alcançamos aí mais de 600 mil reais de crédito disponibilizado para essas empresas aí que a gente já citou dentro das suas categorias. Então, isso a gente sabe que tem um benefício muito grande. Esse dinheiro vai circular no município, né? Ele vai circular de uma forma, vai dar uma aquecida também na economia do município e vai manter essas empresas ativas. E era isso que nós queríamos. Não é nenhum crédito carimbado, é para custeio. A empresa pode usar da maneira que ela entender, né? Ou seja, para pagar a folha de pagamento, para comprar um equipamento, para alguma dívida, para alguma pendência. Então, ela usa da maneira que ela entender. É justamente para facilitar. E para nossa surpresa, nós já temos, assim, hoje, nós iniciamos há dois dias, mas nós temos já três semanas completas, agendadas, né? Então, a gente entende que 15, 20 dias, nós vamos disponibilizar em torno de 5 milhões aí dentro desse convênio para essas empresas. E como essas empresas, elas fazem, Hernani, para conseguir esse benefício? Elas vão até a Secretaria? Explica um pouquinho para a gente. Cris, hoje, devido à pandemia, nós estamos seguindo todos os protocolos lá também orientados pela saúde, né? Então, nós estamos trabalhando com um agendamento. No momento, nós temos um telefone da Secretaria, que é o principal ramal, que é o 35 20 70 04. Através desse telefone, nós estamos fazendo o agendamento. E quando a pessoa entra em contato com a Secretaria, ela já vai receber o checklist de todos os documentos que ela tem que levar já na Secretaria para que não haja... Não tenha que estar voltando e tal. Não tenha que estar voltando, que ela chegue lá e já consiga. Nós temos, assim, hoje, funcionários do Cicred, que é a empresa conveniada, trabalhando dentro da Secretaria, e mais os colaboradores nossos, da Secretaria do Desenvolvimento. Então, tem em torno lá de 6, 7 pessoas recebendo as empresas que lá chegam. Facilidade incrível. Documentação mínima, crédito avaliado na hora. E tivemos já alguns depoimentos de pessoas já que nem tinham saído da Secretaria e o dinheiro já estava na conta. Então, é rápido, né? Estamos também trabalhando com uma questão mínima de, no mínimo, 6 meses de formação da empresa, até para evitar alguns constrangimentos, né? De pessoas formando empresas agora para adquirir o crédito, só para a mente para isso, né? A gente quer ser justo e poder beneficiar aqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho no ano, desde o ano, no mínimo, na metade do ano passado, que é que essa pandemia vem se desenvolvendo. Secretário, nos primeiros dias já se percebeu que tem uma procura grande por esse benefício. A Secretaria, ela já tinha esse conhecimento de que muitos pequenos empresários estavam enfrentando dificuldades e até poderiam fechar seus negócios se essa ajuda não chegasse nesse momento? Certamente. Isso a gente conversou com vários segmentos que lá nos procuraram. Te dou exemplo, setor de transporte escolar, mais de um ano. Tem uma associação hoje com 80 associados, 80 associados que estão numa dificuldade muito grande. Inicia as aulas, não inicia, tem que fazer uma reforma, uma manutenção no veículo. Tudo isso, havia essa necessidade. Outro exemplo, recebemos lá o sindicato dos restaurantes também, dos hotéis, com a grande dificuldade, foi um segmento que sofreu bastante também, necessitando desse amparo para se manter ativo. Então, isso foi construído em conjunto. Determinação do prefeito que nós elaborássemos esse projeto, nós procuramos conversar com os segmentos e ver a real necessidade deles e aonde nós podíamos agir para tentar, eu não digo solucionar, minimizar. Minimizar. Esse momento difícil, que a gente quer que passe logo. Mas, para a nossa alegria, e nós esperávamos já isso, o projeto foi um sucesso, as pessoas estão aderindo, a grande maioria das pessoas que lá chegam estão sendo beneficiadas, porque tem o problema da inadimplência. Então, nós temos uma instituição financeira também que avalia o crédito, mas era um pedido nosso que as pessoas fizessem, que a instituição financeira fizesse uma avaliação muito profunda para ver as empresas que estão inadimplentes hoje, se foi decorrência do ano de 2020, decorrência da pandemia ou se já existia antes disso. Então, nós estamos tendo esse cuidado. As pessoas estão com um problema até de crédito. Nesse período da pandemia, nós estamos também buscando soluções para que elas sejam contempladas, porque o intuito é ajudar, é fazer com que elas se mantenham no mercado. Isso aí, é a prefeitura ou o governo fazendo, ajudando e auxiliando quem mais precisa nesse momento. É o papel da secretaria. Eu tenho dito, Cris, que a Secretaria do Desenvolvimento, na minha ótica, no meu entender, ela é uma das mais importantes do município, porque ela é a única secretaria que consegue, através do seu trabalho com os empreendedores do nosso município, gerar emprego, gerar investimentos e, consequentemente, essa geração de emprego e de investimentos vai somar no orçamento do município. E aí, esse orçamento sendo incrementado, tu vai poder, a Secretaria da Saúde, que é muito importante, a educação vai poder fazer o seu trabalho com maior recurso, digamos assim. São secretarias que mais que executam, não geram os recursos, como a nossa pode fazer. Exatamente. Muito bem, secretário, a gente já falou um pouquinho do Crede Mais, agora então a gente vai fazer um rápido intervalo, mas em instantes estamos de volta falando um pouco mais sobre projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fique com a gente. Covid mata, não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O Câmara Entrevista está de volta e no programa de hoje estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Erechim, Hernani Melo, sobre projetos que estão auxiliando hoje quem mais precisa, subsidiando pequenas empresas. A gente já falou um pouquinho sobre o Crede Mais, secretário. Agora vamos aproveitar que o senhor está aqui. Vamos falar um pouquinho. A gente sabe que o município de Erechim tem uma carência de mão de obra qualificada. Isso também é um dos pilares da Secretaria de Desenvolvimento, tentar gerar e proporcionar qualificação para essas pessoas. No mês de janeiro, quando assumimos, nós estipulamos algumas metas para a secretaria. Nós, de tantas demandas que existem, nós estipulamos quatro para nós iniciarmos esse trabalho, que era a questão do distrito industrial, que era a questão, justamente, disso que nós falamos, do crédito para as empresas que estão passando por dificuldades na época de pandemia, e que era parte da qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho, e também a questão, a gestão interna da secretaria. Então, aliado ao projeto do Crédito Mais, nós temos o Qualificar Erechim Mais Emprego. Nós detectamos isso em conversa com empresários, e principalmente nós tivemos, no início do ano, reuniões com a associação de RHs das empresas. E a gente notou esta carência, esta dificuldade hoje de mão de obra qualificada. Para te ter uma ideia, Cris, hoje nós temos a disposição, no mercado, de 200 a 300 vagas, principalmente na indústria, e essas vagas só não são preenchidas por falta de qualificação. E aí entra o nosso papel, o trabalho da secretaria, que é justamente proporcionar a qualificação dessas pessoas para que nós consigamos, através disso, preencher essas vagas e girar a economia do município. Para isso, nós desenvolvemos esse projeto, que era para ser feito no início desse mês, devido à bandeira preta e às questões da pandemia, nós acabamos suspendendo ele, adiando ele. Mas assim que liberar, nós vamos dar sequência nesse projeto. Ele tinha um intuito básico, que era qualificação de mão de obra e inserção no mercado de trabalho. Mas esse projeto tomou uma proporção muito maior. Nós iríamos fazer ele e vamos fazer ele lá no ginásio da Escola ID, que é um local amplo, e fazendo parceria com todo o Sistema S, fazendo parceria com a Universidade Federal, com o Instituto Federal, com a URI, trazendo conhecimento lá para dentro, trazendo todo o serviço que essas empresas, que essas entidades também prestam, dentro do contexto municipal e regional. Nós iríamos também abordar a questão do empreendedorismo, trazer algumas palestras, uns cursos rápidos. Ele tomou uma proporção muito grande e ficou muito bacana o projeto. Mas nunca esquecendo que o intuito dele era a geração de emprego e a inserção no mercado de trabalho. Então, essa preocupação nós temos, e nós vamos ter que cumprir esse momento. Nós vamos ter que fazer isso. Nós ouvimos os RHs, como eu já te falei anteriormente, e eles nos disseram qual é o segmento que maior tem dificuldade. E nós trabalhamos com dados. Hoje não existe você fazer gestão pública sem ter dados corretos, concretos, para te poder bem usar o dinheiro público. E vamos fazer isso. No momento que abrir essa possibilidade de nós trabalharmos em um local amplo, devido à bandeira, nós vamos fazer esse trabalho. E tenho certeza que temos possibilidade de cumprir bem essa missão e ajudar a economia do município inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. E esses cursos, eles vão ser gratuitos e vão ser destinados a jovens, adultos, ou qualquer pessoa vai poder estar participando? Nós temos os cursos que a Secretaria vai oferecer com recurso público, com recurso do município. Por isso que nós chamamos lá todo o Sistema S, Senai, SESC também. Essas empresas, essas entidades também oferecem cursos. Sim. Aí, na questão deles, né? Nós temos também as universidades que podem também trabalhar dentro dessa questão. Fazer um trabalho bem amplo. Mas, propriamente dito, nós fazermos lá. Selecionarmos currículo, nós, essa parceria com os RHs também, nós iríamos fazer algumas entrevistas e fazer aqueles testes vocacionais também, principalmente para os jovens, para saber aonde ele tem um potencial maior que ele pode ser inserido no mercado de trabalho. Nós temos também uma parceria com alguns empresários, empreendedores que iniciaram pequenos e hoje tem uma estrutura grande, palestras sobre empreendedorismo e principalmente uma parceria com a Escola ID, lá com os alunos do ensino médio também, que isso é importante também, tu já buscar isso lá no início e já fazer uma formação, né? Hoje a gente pensa muito no curso universitário, que é importante também, mas o segmento técnico hoje tem uma defasagem muito grande. E, às vezes, para te chegar no curso superior, tu tem que passar por essa escola técnica também e preencher esse vácuo que existe dentro do município dessas demandas de vagas de trabalho. Então, era um projeto bem interessante, qualificar Erechim mais emprego. Intuito único de fazer com que essas pessoas sejam qualificadas e que a gente possa auxiliar o setor produtivo preenchendo essas vagas. Até já fica o convite, secretário. Quando, evidentemente, a secretaria puder oferecer, puder desenvolver, a gente está de portas abertas para estar divulgando, para que o maior número de pessoas consiga acessar essas possibilidades, né? Vamos falar um pouquinho do Distrito Industrial Norte, que é uma expectativa, eu sei que é um anseio do próprio governo em se colocar em funcionamento o distrito. Como é que está esse projeto? Se tu me permite, antes de nós entrar na questão do distrito, eu queria dizer também para ti, que hoje a gente tem feito na questão da gestão interna da secretaria também, a gente está fazendo algumas alterações em parceria com os nossos colaboradores lá também, a gente tinha uma defasagem muito grande na avaliação dos alvarás, que a porta de entrada hoje, né, para qualquer empresa que está se formando é a Secretaria do Desenvolvimento. E nós estipulamos lá uma meta também hoje, nós queremos aí, até a metade do ano, nós liberarmos os alvarás para as empresas que solicitam em 48 horas, né? Que bacana! Hoje, para tu ter uma ideia, nós temos casos que demoram 60 dias aí, né? É uma espera muito grande para quem está investindo no município, quem está lá com a sua empresa, lá com toda a estrutura física montada e que apenas espera a parte legal para poder trabalhar. Então, esse é um projeto que a gente tem, 48 horas, fazer a liberação do alvará. Nós estamos no caminho e vamos conseguir isso. Isso é uma afirmação. Que bacana! Outro ponto também, que eu acho que a Secretaria tem um papel muito importante, que é fazer um acompanhamento. Justamente nessas pessoas que estão buscando crédito, nós não podemos simplesmente liberar o crédito para elas e deixar elas soltas no mercado. Nós temos uma equipe técnica que vai fazer um acompanhamento também, embora ela vai dizer onde é que ela vai investir, mas esse acompanhamento técnico nós temos que fazer. Posso te citar o caso também hoje, que faz parte da Secretaria do Desenvolvimento, o berçário industrial. O berçário industrial hoje é um local onde abriga algumas empresas, né? E simplesmente não podemos fazer com que aquilo seja um aluguel barato. Nós temos que botar as pessoas lá dentro, elas sabem que elas têm um tempo determinado para ficar lá. Para isso, nós estamos fazendo uma parceria com o Sebrae, para nós darmos curso de qualificação para aquelas empresas, para quando vença esse tempo delas, elas possam sair já mais fortalecidas, ter o seu local de trabalho, ter o seu segmento de mercado muito bem consolidado. Então, tudo isso é um trabalho de acompanhamento que faz parte dessa questão que eu te falei inicialmente, que é da questão da gestão, gestão interna, de como nós vamos fazer esse trabalho. Então, esse acompanhamento é muito interessante. Eu tenho visto, assim, Cris, muitas decepções, assim, né? De pessoas que têm um potencial enorme, que sabem desenvolver o seu produto como ninguém e acabam tendo aquele sonho de empreender, montam a sua empresa e não conseguem se manter no mercado por falta de conhecimento administrativo. Ela sabe fazer o melhor produto dela, mas ela não sabe como fazer um custo do seu produto, ela não sabe qual é o segmento que ela vai vender, ela não sabe fazer a compra. Então, isso é o nosso papel também, qualificar principalmente as pequenas e as médias. Essa pequena vai ser média, essa média vai ser grande e é esse o segmento que nós queremos atuar também, né? Bom, e a questão do Distrito Industrial, nós temos um projeto arrojado, né? Nós temos uma meta, que é entregar o Distrito Industrial Norte, o novo Distrito Industrial, até o final do ano, até dezembro. E estamos trabalhando fortemente para isso, né? Nós temos esta meta, nós mudamos todo o formato que vinha sendo gestado pela administração interior. É a visão que nós temos, é diferenciada. Nós estamos mais na visão mais comum, que é do município investir em tudo lá. Então, o município está fazendo um investimento muito grande lá, em torno de 15 milhões, lá no Distrito, para fazer toda a implantação da infraestrutura, da parte de energia elétrica e na parte do abastecimento de água, para que até dezembro a gente consiga entregar esses terrenos, que são 39 terrenos, para a classe empresarial. Bom, é algo complicado e difícil, mas essa missão nós temos. O prefeito assumiu um compromisso, um compromisso com a classe empresarial e com a comunidade de destino, e se ele assumiu esse compromisso, consequentemente, esse compromisso é nosso também, e nós temos que fazer tudo para que a gente consiga cumprir com essa missão. As demandas são muito grandes. Há solicitação de muitas empresas, até no início do ano, quando a pandemia estava em um estágio mais fraco, com relação a agora, nós tínhamos lá em torno da Secretaria de 10 solicitações por dia de área de terra, então nós estamos encaminhando as empresas para que façam um protocolo pedindo, solicitando esse terreno no Distrito Industrial e colocando qual é a metragem aproximada que eles desejam, porque lá nós temos várias metragens, nós temos terreno de 14 mil metros, os maiores até os menores, em torno de 3.500 metros, então nós temos que separar tudo isso. Nós queremos agora, no mês de abril, já lançar o edital para contratar a empresa que vai fazer a parte de infraestrutura. O que é a infraestrutura? Pavimentação, drenagem, base, subbase, meio fio, deixar pronta toda a parte de pavimentação, que é a parte maior. Então, se nós conseguirmos até o início do mês que vem lançarmos esse edital, a nossa previsão é que até o mês de setembro, no máximo outubro, a gente tenha essa parte da infraestrutura toda completa. E no desenrolar da infraestrutura nós vamos trabalhar, nós já conseguimos aprovar o projeto da energia elétrica junto à RGE no final do mês de janeiro e temos ainda uma demanda com a Corsã, que é aprovar o projeto do abastecimento de água. Então, isso está um pouquinho mais complicado, mas nós estamos fazendo todas as correções que eles nos solicitaram e contratamos uma empresa para que essa empresa faça toda essa gestão também e esse processo, o projeto em si de todo o distrito e tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir isso. É uma demanda, é um compromisso, acho que isso vai ser muito importante para a questão econômica do nosso município. Nós termos lá mais 39 empresas gerando emprego, movimentando a economia do município, isso vai dar um salto muito grande. Embora a época seja complicada, mas nós não podemos nos furtar desse momento difícil. Nós temos que seguir em frente e fazer com que isso se concretize. Era justamente isso que eu queria tocar nesse assunto. A pandemia em si, a gente sabe que ela tem prejudicado inúmeros setores, inclusive em especial a questão da própria educação, com as crianças sem aulas, sem poder frequentar as escolas. Tu tens encontrado dificuldade para desenvolver projetos em razão da pandemia? Ah, com certeza. Trava muita coisa. Com certeza, esse projeto do qualificado, por exemplo, nós tivemos que suspender ele devido à pandemia. A questão do distrito industrial também, ele tem algumas coisas que nos limitam, né? A gente podia avançar com uma velocidade ainda maior. Às vezes nós estamos um pouquinho não na velocidade que nós queríamos devido à pandemia, mas também isso não vai atrapalhar. Nós sabemos das dificuldades, são maiores, mas nós temos uma equipe lá qualificada, equipe técnica, e isso certamente ele vai se concretizar. É claro que o prefeito me diz, cara, não promete até dezembro, né? Porque pode dar algum problema. Mas eu disse, não, mas é uma meta, prefeito. É uma meta que nós temos para seguir. Isso não vai girar em torno disso. Um mês a mais, um mês a menos, mas é isso que a gente quer fazer. Porque hoje a necessidade dessa rapidez, dessa desburocratização, e aproveitando para falar isso, é um compromisso também que nós assumimos como governo, né? E o prefeito, isso, ele tem nos falado em todas as reuniões, nós temos batido nessa tecla, nós sabemos que hoje nós temos que mudar o modelo de gestão pública, né? Se tu fizer uma análise, tu vê a iniciativa privada avançando, né? Numa velocidade interessante, nós olhando para o setor público, a gente vê que essa velocidade não é a mesma. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, alterar esse modelo de gestão. E quando eu falo de mudar o modelo de gestão, não é que o que passou lá está tudo errado, é que os tempos eram outros. Nós temos que trazer para o ente público, inovação, tecnologia, trazer essa modernidade para dentro do setor público, fazer com que ele seja mais ágil, né? Diminuir a questão dessa parte burocrática que muitas vezes trava, para que a coisa ande com uma velocidade um pouco maior. E a gente sabe que é algo também, não é algo fácil, nós temos, esse governo, esse momento, essa administração, ela vai fazer essa transição de modelo. E quando tu faz uma transição, tu faz mudanças. E toda mudança, ela tem uma certa dificuldade. Mas nós, orientados e liderados pelo prefeito Polis, nós temos essa missão e temos essa visão em conjunto, como governo, e nós teremos que mudar este formato. E nós poderíamos aqui conversar horas sobre o que tem que ser mudado, né? Mas nós soubemos bem essa cartilha, nós temos bem presente o que nós temos que fazer. Cada secretário tem essa missão de fazer para que o governo, como um todo, possa ser mais ágil, mais eficiente, possa estar mais perto da modernidade, da tecnologia, levando inovação. E essa é uma grande reivindicação da comunidade, especialmente da comunidade empresarial, né? A questão da morosidade burocrática e você conseguir as liberações, licenças, enfim. Acho que está sendo o caminho certo, secretário, tentando modernizar e agilizar processos. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Muitas coisas, vocês podem ter certeza absoluta. Se a gente disser que vamos transformar tudo num mandato só, a gente sabe que é muito difícil, mas nós vamos dar um passo muito importante. Quem vier depois desse governo, certamente vai pegar um município, um ente público diferente, mais próximo da nossa realidade do que nós queremos. e tendo como base ali a iniciativa privada. Nós temos que nos espelharmos. Claro que é diferente o ente público da iniciativa privada, mas tem muitos exemplos que nós temos que trazer para dentro e fazer com que o município possa avançar. O que a gente quer, né, é que o município economicamente ele possa ser viável, que as empresas possam chegar, que possam gerar trabalho e renda. Porque o melhor projeto social que existe é as pessoas terem o seu emprego, terem o seu trabalho, poder gerir a sua. Aí nós mudamos um pouquinho o foco, né. Qual é o foco que se tem, né, hoje? Do ser humano. Ele passa de dependente do poder público. No momento que ele tem o seu emprego, ele passa a ser contribuinte do poder público. Porque ele tendo um emprego, ele vai poder fazer o seu mercado, ele vai estar gerando imposto para o município, ele vai fazer a compra de um vestuário, ele vai estar gerando imposto para o município, então ele passa a ser um contribuinte. Nós não queremos que ele seja um dependente do poder público, que dependa do poder público. Nós queremos ele caminhando junto, gerando os seus recursos e fazendo com que o nosso município cresça. Nós temos uma grande dificuldade, a gente sabe disso. Nós estamos numa posição geográfica ruim, nós estamos no extremo norte, nós temos que pensar como região, os investimentos públicos demoram a chegar aqui, mas nós temos um povo diferenciado, né? As nossas etnias e a nossa cultura, ela nos mostra isso, o nosso povo é empreendedor. Exato. E sendo empreendedor, ele tem levado essa cidade, essa região com um braço forte aí há muitos anos. Que bom, secretário. Tomara que esses projetos consigam ser concretizados, porque a comunidade com certeza vai agradecer. A gente já aproveita também e agradece a sua presença aqui, por ter aceitado o convite da TV Câmara para participar desse programa e já deixo as portas abertas para que sempre que for preciso, possam contar conosco, né? Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom a gente ter essa possibilidade aí de esplanar os trabalhos que estão sendo realizados dentro da Secretaria, dentro do governo e essa divulgação é importante, que essa mensagem chegue até as pessoas, né? E as pessoas nos busquem, os serviços que é de nossa competência. Obrigado. Secretário, mais uma vez obrigada. E a você que nos assiste, obrigada pela sua companhia. Siga acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Você também pode colaborar com dicas para o Câmara Entrevista. Mande sua sugestão para o nosso e-mail. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho